De volta com agora o seu programa da comunidade, agora meio-dia e 32. Um incêndio atingiu o túmulo do jornalista Tadeu de Souza em Parintins. Há duas versões para esse ocorrido. Uma dá conta de que o incêndio foi acidental, causado por velas que foram acesas no local. E a outra, muito comentada nas redes sociais, afirma que esse incêndio pode ter sido criminoso. A família já acionou a polícia para investigar. Põe no ar. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Bom dia a você que sintoniza a nova TV em Tempo, SBT Amazonas, em todo o interior do estado também. Além dos nossos amigos aí na capital. Bom, Alex, eu estou aqui, como você já deve ter percebido, eu estou no estúdio do Agora Parintins. O programa que, por quase sete anos, foi apresentado aqui em Parintins pelo jornalista Tadeu de Souza. Hoje, nesse dia 6, completa um mês do seu falecimento, o mês que o jornalista Tadeu nos deixou. E a família faz um convite aqui na cidade a todos os amigos, aos fãs, aos amigos, colaboradores, os jornalistas, membros da imprensa local, para participar às 19 horas na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, da missa de um mês de falecimento Tadeu. Agora, o que chama a atenção é que ocorreu um fato muito curioso no dia de ontem aqui na cidade de Parintins. O túmulo do Tadeu de Souza, inclusive se foi ventilado aí na imprensa estadual, o túmulo do Tadeu de Souza no cemitério local, no cemitério São José, ele teria sido, no primeiro momento, atacado e incendiado por vândalos. Essa foi a informação que ventilou logo nos primeiros dias, nas primeiras horas, perdão, de ontem. Só que, no decorrer do dia, a própria família divulgou uma nota, a imprensa, a viúva do Tadeu de Souza, a dona Jocinéas Farias, ela divulgou uma nota onde ela explica o que, de fato, ocorreu no túmulo do jornalista. Algumas pessoas, algumas senhoras, tinham ido ao cemitério logo nas primeiras horas do dia, fazer homenagens ao mesmo, acendendo velas, fazendo orações. E aí, como o Tadeu de Souza é uma pessoa muito querida aqui na cidade de Parintins, já havia outras velas acendidas. Essa época do verão, mês de setembro, aqui na cidade, é uma época de ventos muito fortes. E a localização do cemitério São José, que fica no centro, próximo à orla da cidade, favorece, assim, a abrangência de ventos. E aí que o vento teria sido o causador das chamas, né, de espalhado a chama das velas, e acabou queimando coroas e causando algum dano em cima da sepultura do Tadeu de Souza. Nada de vandalismo, segundo nota oficial da viúva Jocinéas Farias. E a gente aproveita para confortar nossos colegas aí em Manaus, em todo, também no interior do estado. Os que conheceram o Tadeu de Souza, fiquem tranquilos, tá? Não houve violação, não foi vandalismo, né, o túmulo está mantido, de acordo com como foi deixado no último dia 6 do mês passado, quando do sepultamento do Tadeu de Souza. E aqui em Parintins, apenas esse clima de saudade, né, do Tadeu. E hoje, às 7 da noite, lá na Catedral, nós estaremos lá rendendo essa homenagem a esse grande companheiro nosso, aqui da TV em Tempo, SBT, e que hoje está sendo bastante lembrado aqui na cidade de Parintins. Tá certo, Alex? Volto com você no estúdio. Tá bom, meu amigo Rony Belchior, obrigado. Eu fico muito triste de ver essa situação acontecendo, não é? Eu fui amigo do Tadeu de Souza, os sentimentos também ajou, não é, por essa situação difícil que eles estão passando. E, minha gente, a gente agora dá uma pausa, não, a gente vai continuar com a informação, não é isso? Porque o Juliano Corso está acompanhando um evento da Polícia Militar em alusão à Semana da Pátria. Uma exposição, não é, Juliano? Bom dia, boa tarde já para você, meu amigo. Boa tarde para você também. Isso mesmo, a gente está acompanhando aqui essa exposição, que é uma exposição permanente da Polícia Militar, que vem trazendo aí essa alusão à Semana da Pátria. A gente tem aqui, ó, exposições de armamento, né, da RUCAM, da Polícia de Choque, também do pessoal que trabalha com o serviço de esquadrão antibomba. Então, várias coisas interessantes que a gente está tendo aqui. E essa exposição, ela está acontecendo aqui no Shopping Grande Circular, que fica na Zona Leste da cidade de Manaus. A exposição começou ontem atraindo uma grande quantidade de público e vai até amanhã, dia 7 de setembro, até às 9 horas da noite. Então, você que quer trazer a família, quer trazer os filhos para conhecer um pouquinho, porque quando a gente fala de polícia, a gente geralmente pensa só naquele policial, né, ostensivo, que vai para a rua. Mas olha só, tem muita coisa interessante. Tem, inclusive, aqui, a Polícia Ambiental, que cuida aí do nosso meio ambiente. A exposição deles está ali para o outro lado, né, eles vêm trazendo coisas interessantes aqui para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho da Polícia Ambiental. Tem exposições para a família toda, não só para os adultos, para quem gosta de conhecer o armamento da polícia, mas também para as crianças, que também tem a parte educativa. Então, é interessante trazer a família toda para conhecer essa exposição. Só lembrando que ela vai até amanhã, às 9 horas da noite. Volto com você aí no estúdio. Legal, Juliano. Iniciativa muito legal, né, para a família curtir e saber um pouco mais da cultura do Amazonas e da pátria, né, saber valorizar a nossa pátria. Obrigado aí pela participação. Volta para cá, que a gente está te esperando para almoçar. Gente, vamos encerrar a participação de Lucas Moura e Banda. Infelizmente, está acabando o nosso programa daqui a pouquinho. Obrigado por ter vindo. Você quer agradecer também? Pode agradecer, cara. Quero mandar um abraço aí para um dos nossos patrocinadores, que é o Glendes. Mandar um abraço para o Glendes aí, a distribuidora Alimentos Maciel, viu? Um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho com a gente. Agradecer também a Academia Live, que é a nossa patrocinadora oficial. E mandar um abraço para o Armando do Peixe, lá do Lenhador, nosso patrocinador oficial também. Inclusive, você está convidado para almoçar lá, viu? Opa, vou na hora. Adoro peixe. Legal. Lá é as melhores comidas típicas do estado do Amazonas, viu? Muito bom. Maravilhoso. Um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho com o Lucas Moura. É nóis. Legal. Então vamos ouvir mais o Lucas Moura enquanto a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Lucas, é com você. Essa é sucesso. Puxa a minha ficha. Vamos embora. Dez horas amanhã, o guarda tá me arrumando Pegou minha garrafa, o som foi desligando Falou, isso aqui não é lugar de bebo Ou você vai embora, ou então vai preso Isso que tá acontecendo é uma regaíra Ao invés de me prender, prenda aquela bordeira Sem o som, isso é sucesso, Lucas Moura para o Brasil Lea São Manaus O seu guarda, tira essa parte E vem beber comigo Puxa minha ficha e vê que eu não sou bandido Talvez não sei o que é passado por isso Ficha imagem, um amor mal resolvido Ô seu guarda, tira essa parte e vem beber comigo Pelo amor de Deus, calça esse ampeiro anima Ficha imagem, um amor mal resolvido So